E aí, você já descobriu o que é averbação? Olha, eu fiz uma averbação no caso da minha filha. Aí eu tive que pegar o registro de nascimento dela e ir até um cartório e lá fizeram uma tal de averbação. Mas assim, na letra, eu não sei dizer o que significa averbação. Jamais. Nunca nem ouvi essa palavra. A respeito de conseguir verbos? A pessoa ter o direito que antes não tinha, depois chega a ter. Não é? Poxa vida, agora você não pegou. Averbação... Vocês vão editar, né? Tô querendo falar, mas eu vou falar errado. Tá melhor não falar. Averbação... Averbar... Não sei. Quem explica é o professor Toguinha. Averbação é um termo que serve para registrar uma alteração em um documento já existente. Por exemplo, quando um casal se separa, o juiz pode determinar que passe a constar na certidão de casamento e no livro de registro do cartório que os dois não estão mais juntos. Você já consegue falar, mas você pode tirar um documento já existente.